Chama a polícia, chama a polícia O problema é grave E o item chega Tem cheirinho Com a tela perda com carinho Mas eu vou ter compreensão Com esse popô gigante Me deixa alucinado Ela toma, toma botadão Me chamando de malvadão Ela toma, toma botadão Me chamando de malvadão Toma, toma botadão Me chamando de malvadão Não toma, toma botadão Me chamando de malvadão Chama a polícia, chama a polícia Você acabou a água Toma banho de leite O problema é grave Yuri Teixeira Respondo pro DJ SP Para se mexer Respondo pro DJ SP